Fala gurizada, beleza? Trazendo um videozinho aí gurizada, essa vez é diferente Vou trazer pra vocês aí como fazer o polimento dessa tampa aí, beleza? Tá meio mal, as duas tampas tá feia As duas tá feia Aqui da frente eu fiz um polimento faz muito tempo, cara E não lustrei nunca mais, nem lavado, não foi lavado quase Tá no brilho, beleza? Vamos fazer nessas duas tampas aqui, beleza? Não vou filmar muito lixando gurizada Basicamente é assim, dependendo do estado da tampa Essa como é só tinta que tá Eu só passei a lixa aqui e já saiu a tinta De tão fraca que tá de tinta Passei uma lixa 320, beleza? Essa, no caso, eu vou começar com a 320 Como é só... ela não tem arranhada, não tem nada Começa ela 320 e vai subindo pra 400, 600 Se tiver 800, 1200, 2000 Se quiser, 2000 e 3000, beleza? Se não, até 1200 dá pra fazer Beleza? Vocês vão precisar de pedra pra polir também Eu já vou mostrar a pedra pra vocês Primeiro vamos fazer o lixamento aí, beleza? Vou filmar só um pedacinho Como é que é que eu vou fazer Vou lixar aqui a primeira 320 nela toda Pra vocês verem como é que fica E lembrando gurizada Quanto mais vocês lixarem na 320 Na 400 e na 600 Mais brilho ela vai pegar, beleza? Pega a 320 e lixa, cara Lixa até alisar bem Daí vem com a 400 Lixa até... Parece que não vai tá lixando Mas vai tá... Vamos dizer assim Vai tá dando o polimento ali já Afinando as lixas No caso a 320 é mais grossa Vai passando pra 400 Vai afinando Então, quanto mais você ir lixando Na próxima lixa Melhor vai ficar no final Tô com uma água e sabão Que ajuda no polimento aqui No caso, no lixamento Perdão É... Que mais que eu tenho pra dizer pra vocês Lixar todas as lixas com água, beleza? Então eu vou fazer a parte do lixamento E já volto com vocês Beleza? Vamos lá Oi gurizada, ó O brilho que já tá começando a dar no motor Um lixa 320 Lembra que é lixa grossa Olha o tanto que comeu o lixo também Beleza gurizada, ó Lixei bem Tem as partes que tá molhado Não é por... Por na tinta que tá molhada Passei um paninho agora Só pra mostrar pra vocês aí, beleza? Vamos partir pra lixa 400 agora Pra gente dar mais um brilho nesse motor aí, beleza? Lembrando que eu vou fazer um polimento Pra ficar igual da frente, cara Eu fiz um polimento na lixa Até 1200 ali Já maquinei direto na pedra azul E ficou top E tá aí Se vocês quiserem ver também o resultado da bizona Tá tudo desmontado Da bichinha, ó E dá até dó Vou pulir também o cubo traseiro Já puliu da frente Puliu o traseiro Só que não sei quando Daí vou pintar ela de uma cor diferente Ela é azul Vai ser azul Então pode saber que vem novidade bem diferente aí Beleza? Vou fazer uma bizinha diferente Não sei se vai ficar legal Vamos fazer um negócio nos raios aí Vamos ver se der boa Deu ou se não der Vai ficar baianagem E foda-se Beleza gurizada? Espero que vocês curtam aí Vamos lá pra... É... Lixa 400 Eu volto aí A cada lixo que eu terminar, beleza? Se liga aí gurizada, ó A cada vez que eu lixo Vai ficar mais espelhada, ó Beleza? Bora Lixa 600 Que o dedo vai estar comendo Beleza? Bora lá 600 gurizada Passado, beleza? Ó Fica uns riscos bem fininhos Bora passar 1200 A 1200 tem que caprichar bem gurizada Capricha a máxima que der na 1200 Que daí já dá pra começar o polimento Aí nas pedras, beleza? Então gurizada, ó Vou mostrar aqui pra vocês Pedra azul Beleza? Sabe o que que eu fiz gurizada? Fazer um teste aqui Pra vocês Deixa eu mostrar Cadê? Ó Diluindo o querosene Pra fazer um teste gurizada Eu faço E eu indico vocês a pegar uma pedra azul Um querosene E um outro litrinho descartável Pra quando vocês lavarem a moto Vocês polirem Pra não ficar marca Fica muita marca Depois de polido Isso eu garanto pra vocês Vai ter serviço, ó Passei ali e só dei uma maquinada Olha como é que fica E no caso Essa é a tampa de cá A de lá Ficou mais espelhadinha ainda Vai ficar mais espelhadinha Vou mostrar aqui pra vocês Na prática, beleza? Eu passei aqui É só dar uma maquinada Vou tentar fazer com uma mão só aqui Mas vamos ver o que vai dar A diferença, beleza? Fazendo as tampas inteiras aí Daí eu volto com vocês Depois de pronto Beleza? Não tem segredo Vocês vão pegar Vou mostrar aqui, ó Pega uma estopinha Pega aqui, ó Lembrando sempre Deixar bem chacoalhado Dá uma molhada na estopinha Fica só um pouquinho E esfrega aqui um pouco, ó Esfrega aqui Dá uma alisada aqui Espera secar um pouco E daí vem maquinando Daí é só alegria Beleza, gurizada? Bora lá Vamos fazer que tem serviço pra caramba Até terminar tudo aí Bora lá Então, gurizada, tá aí O resultado finalizado Vocês podem ver Eu fiz o polimento dessa tampa, galera Ela vem Até que vem uma capa Então daqui pra cá Eu não achei necessário polir, né? Beleza? Fiz o polimento aqui No que vai a capa Ela cobre aqui A capa da bisna Pintei aqui A Honda De pretinho, né? Pra dar um contraste Mais da hora Na tampa do motor Beleza? Espero que vocês tenham curtido Beleza? Deixa o like aqui Pra dar uma força Se liga na sujeira, mano Lembrando, gurizada Sempre quando vocês forem lixar Enxuga o piso antes, mano Porque, ó Essa cisqueirinha que fica, mano Quando tá molhada Não tem Cristo que tira Beleza? É nóis Valeu Forte abraço E tudo de bom pra vocês Beijo